Mundo, grande prêmio escorial, tudo pronto para a partida, vamos ao larga, todos colocados, atenção, oi, dada a partida para o quarto páreo do programa, grande prêmio escorial, prova de grupo 3, lá por fora Quasimã, aí tomando a ponta, vai livrando 1, 2 e 3, vão contornando a curva do campo do Flamengo, Quasimã mantém 2 e 3, vantagem de Limeira em 2º, London Moon, lá por fora em 3º, vão pisando a seta da milha, em 4º oceano azul, em 5º o Limeira, cabeça, online, em 6º o Quantify, em 7º o Jackson Pollock, em 8º, Caledero, aí na última colocação, eles vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, é o número 8, Quasimã, fazendo força o Limeira em 2º, London Moon, lá por fora de boca aberta, em 3º pelos paus, oceano azul em 4º, online junto a cerca interna em 5º, Olimpí, Laramie, a cabeça em 6º, um corpo inteiro, Caledero em 7º, sendo atacado pelo Quantify, pelos paus, o Jackson Pollock ganhando posições, tenta a 7ª colocação, os animais vão terminando a reta oposta, entram pela grande curva e avança lá por fora, o Limeira para cima do Quasimã na luta pela primeira colocação, meio corpo do 1º para o 2º, vão pisando a seta dos 800 chinais e o ponteiro é quase uma pescoção, lá por fora Limeira em 2º, London Moon, aparece em 3º, o Cabeça Oceano Azul lá em 4º, em 5º, Olimpí, Laramie, online em 6º, ganhando o terreno com Antifa em 7º, foi levado lá fora pelo Olimpí, Laramie, vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio escorial, prova de grupo 3, e lá por dentro quase ponteiro, London Moon avança por fora, tenta a 3ª, tenta a 2ª e lá por dentro Oceano Azul pegou uma boa passagem, abriu-se um leque, vários competidores, lá por dentro Oceano Azul livrou cabeça e pescoço de vantagem, London Moon avança e vem junto cá por fora com o online, o London Moon avança, tenta a 1ª, vem junto com o online, cá por fora o online vai dominando, online livrou um corpo inteiro lá por dentro, Oceano Azul em 2º, cruzam a FAI Javinal, anunciamos online, depois Oceano Azul ou Jackson Pollock ou London Moon, Limeira até os demais, anunciamos vitória para o número 1, online